E a Prefeitura de Presidente Prudente só vai decidir na segunda-feira pessoal a posição que vai tomar sobre a negativa da Câmara de Vereadores para redução do ISS para a concessionária que opera o sistema de transporte coletivo na cidade. Bom, esse era o acordo do Executivo com a Prudente Urbano para que o reajuste da tarifa fosse menor do que o projetado inicialmente. Só que como o projeto de lei foi reprovado, vai ser preciso repensar a estratégia. Bom, com isso, o aumento de R$ 3,50 para R$ 4,00 na catraca, que deveria entrar em vigor no dia 20, fica temporariamente suspenso. Bom, a Prudente Urbano disse que vai aguardar o posicionamento da Prefeitura, mas alegou que o reajuste anual está previsto no contrato de concessão.